E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Desta vez eu vou ensinar você a colocar o seu roteador para auto reiniciar, beleza? Vamos lá? Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então vamos abrir aqui o navegador, vamos acessar o nosso roteador TP-Link 192.168.0.1 Ok, vamos lá, acesso, login, fazer login, ok, vamos lá, vamos na opção avançado, Depois vamos em ferramenta do sistema Ferramenta do sistema, vamos reiniciar, ok? Auto reiniciar Aviso, o recurso de rein... O recurso de rein... Eu tô muito doido, tô muito doido Caramba! Aviso, o recurso reinicialização automático tem efeito com base no horário do sistema do roteador Favor garantir que tenha configurado o horário do roteador É, você pode ver que nos vídeos anteriores já ensinam você como ajustar a hora e a data do seu roteador, né? Com a minha já tá ajustado o horário, com o horário do Brasil, Brasília, então vamos lá É claro Auto reiniciar, ok? Você tem a opção de colocar a cada 3 dias, ou uma vez por semana, ou 30 dias, né? Aqui está o horário O horário mais cômodo para você fazer isso sempre é de madrugada, que ninguém vai estar mexendo 3, 4 horas da manhã, ok? Eu não sei No meu caso eu vou deixar 3 horas da manhã Salvar Ok? É isso aí pessoal É muito simples, fácil e rápido Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilha e inscreva no canal, é nóis, Alain Fui Tchau, briga